Toninho, muito bem-vindo a Lapa, obrigado pela presença e obrigado também por esse presente que você está dando aqui para a nossa comunidade, Lapian, que vai desenvolver vários trabalhos aqui na cidade e no interior. Estamos aqui com o vereador Fênero, estamos com o Escrocaro, com o vereador Marcos, estamos aqui com o vice Assir, o nosso grande operador aqui, nossos grandes amigos, nossos apoiadores. Então, Toninho, seja muito bem-vindo e obrigado, você que sempre está nos ajudando, você sabe que você está em casa aqui com a gente. Nossa obrigação como deputado federal é visitar os municípios e hoje aqui muito feliz porque uma máquina dessa faz um bem danado, o operador sabe e a marca da máquina também é boa, hoje em dia está difícil fazer uma licitação e conseguir viabilizar. Diego, é muito bom, estou muito feliz, nós estamos aí visitando vários municípios hoje e em todos eles nós mandamos recursos e ano que vem já tem aí 2 milhões que vão vir para cá em recursos para a saúde, recursos para a pavimentação e recursos para uma capela mortuária, que também é um compromisso nosso. Então, assim, vamos trabalhar junto, espero que realmente a gente fique mais 4 anos trabalhando junto, depois, né, se Deus quiser, pré-candidato à reeleição, é assim. Então, espero realmente que a gente consiga, junto com você, continuar esse trabalho aqui na Lapa. Obrigado, Deus abençoe. Um abraço.